E aí, super alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valéria e nesta aula nós vamos aprender sobre superfície. Certo? Vamos lá, então. As medidas de superfície, elas estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano. Por exemplo, quando nós precisamos comprar um lote, pintar uma parede ou até mesmo ladrilhar um piso ou azulejar uma parede. O primeiro fato que precisamos saber é a medida da área das superfícies. Então, quando a gente está trabalhando superfície, o que a gente precisa saber mesmo é calcular a sua área. Mas, qual é a medida padrão aí da superfície? A medida padrão pelo Sistema Internacional de Medidas, que é aquela que a gente usa em qualquer lugar do mundo, é o metro quadrado. Mas, o metro quadrado, que é a nossa medida padrão e fica no centro, tem os seus múltiplos e tem os seus submúltiplos. Submúltiplos, aquelas medidas menores. Bom, se tem o metro quadrado, 100 vezes menor que ele, nós temos o decímetro quadrado. Depois do decímetro quadrado, nós temos o centímetro quadrado. Depois, nós temos o milímetro quadrado. Esses são os seus submúltiplos, são as medidas para representar tamanho menor. Agora, quando nós vamos ver os múltiplos, que são as unidades de medidas para representar um valor maior, nós temos, então, como múltiplos do metro quadrado, nós temos o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e nós temos o quilômetro quadrado. Mas, como é que a gente vai fazer para calcular essa superfície? Para calcular a superfície, a gente está precisando, então, encontrar a área. Bom, a área de uma figura, de uma superfície, que é superfície, ela é dita de forma retangular, a gente tem que multiplicar, então, o quê? O comprimento e a largura. Então, se aparecer para você, por exemplo, um lote aí com 5 metros de comprimento e 3 metros de largura, para você saber a área dessa superfície, basta você multiplicar 5 vezes 3 e vai encontrar aí que é 15. Lembrando que a unidade de medida, por você estar multiplicando duas dimensões, uma que estava em metro e outra também que estava em metro, o resultado ficará 1 metro quadrado. E aí, superalunos, conseguiram compreender, então, o que seria a superfície e como a gente faz para encontrar a área dessa superfície? Não deixe de exercitar o conteúdo da nossa plataforma. Nós nos vemos numa próxima aula. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho